Inclusive, o pessoal acha que meus vídeos é tudo mentiroso, né, cara? E, né, não, tipo assim, eu lembro do vídeo da pipoca. O vídeo da pipoca foi o que mais fiquei estressado. Porque eu comecei a gravar o vídeo, era mais ou menos duas horas da tarde, velho. Eu fui terminar há quase meia-noite. Assando pipoca. Como é que era o vídeo da pipoca? Da pipoca eu comprei uma piscina de plástico. Inclusive, foi o que eu mais gastei dinheiro. Porque, assim, eu fui no mercado e vi lá que tinha uma porrada de milho de pipoca pra vencer. Então, eu falei, pô, vou deixar esses milhos de pipoca vencer? Eu vou a nada, vou encher uma piscina de pipoca. Comprei a pipoca, né? Cheguei em casa felizão. Mãe, comprei um milhão de sacos de pipoca. Posso estourar isso tudo e colocar dentro da piscina? Não, na minha piscina, não. Comprei a tua piscina. Aí eu fui lá e comprei uma piscina. Comprei uma piscina, tirei minha cama, botei no quarto e falei, ah, vou jogar um saco por vez dentro da panela, vou fritar e vou jogar dentro da piscina. Não dá. Sem sacanagem. Eu gastei quase um litro de óleo, um litro e meio de óleo, se eu não me engano. Mais de 40 sacos de pipoca. E nada. E a piscina ficou cheia pela metade e aí por fim eu já tava desistindo. Eu falei, ah, não vou encher muito mais que isso não, porque eu não tenho mais pipoca pra comprar, porque eu acabei com o estoque do mercado. Pô, o pessoal ainda virar. E o pessoal ainda comentou nos comentários do vídeo. É... Ai, você podia ter dado essa pipoca pra pessoas necessitadas que estavam passando fome. Pô, pipoca? Cara! Pô, galera. A pipoca tava vencendo, o pessoal ia jogar fora, velho. O pessoal ia jogar fora a pipoca. Aí depois, mano, imagina tu... Imagina o morador de rua, o cara tá lá deitadão, o Manco chega com a pipoca. Pô, o cara ia mandar eu enfiar a pipoca no... Tipo, na internet todo mundo critica. Mas eu tô aí pra ser criticado mesmo.